Boa tarde pessoal, esse vídeo tem o intuito de pedir para vocês contribuições, porque como vocês podem ver, a nossa viatura sofreu um acidente, então nós precisaremos de ajuda para conserto realmente dela, para que nós possamos normalizar os pedidos de resgate, levar os animais para o veterinário. Então, contribuam conosco, porque é através desse veículo que vários animais vão ser retirados das ruas. Entrem em contato conosco, tá bom? Obrigada pessoal!